Nós somos a Mátria Guarda, Fiei soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, Que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, Toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva, fora a guerra, Que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos não percor, Na guerra só nos causa dor. Porém se a Mátria mata por um dia, A luta já dá um valendo sem temor. A paz queremos com fervor, A guerra só nos causa dor. Porém se a Mátria amada por um dia, A outra já dá um valendo sem temor. Como é sublime, Saber a paz, Com a alma adorar, Até onde se nasce amor febril, Pelo Brasil, Pelo Brasil, Pelo Brasil, Do coração, Nosso que faz, E quando a nação querida, Frente ao nítico, Correr perigo, Se dermos por ela, Vida, E brilha a glória, Cuja vitória. Assim ao Brasil farem, Conferta e volta, Porque real, E a ti, Pátria, Salvaram, E brilha a glória, Cuja vitória. A paz queremos com fervor, A guerra só nos causa dor. Porém se a Pátria amada por um dia, A outra já dá um valendo sem temor. A paz queremos com fervor, A guerra só nos causa dor. Porém se a Pátria amada por um dia, A outra já dá um valendo sem temor.